Vou dar o play, mano, tá no difícil, cara Vai dar, ele tá no difícil, cara Ó, ó, tweed, nananapau Ó, número de jogador 3, plau, ninguém sobreviveu, é o mais dividitoso Tá ligado? Ciclo de horda 3, escala de zumbi 3 Só a força do zumbi que tá normal, não botei forte nem extremamente, né? Porque tu zumbi já, porque o jogo, se tu toma 5 tapas, já morre, tá sangrando Número de spawn do zumbi tá 2, igual lá do nosso outro mapa Que se tem muito zumbi, né? Vai lá pra botar 3 Só que aí eu não sei como é que fica, né? Quer dar o 3? Vai dar o 3? No mapa do guiacho tá 2 Tem muito zumbi Não põe 2, então 3, então tu quer difícil, cara Tu quer difícil, mas também não quer impossível, né? Então vai no 3, então, pronto Se tu quer dar o 3, não vai no 3 Numero de cadáver, ele está 50% Tem o corpinho que vai mostrar no chão Certo? Trai árduo, trai árduo Trai árduo, sobrevência Taxa de mortalidade do vírus, cara Tá lá pra cima Deve ser aquele vírus do caralho lá, tá ligado? Vai pegar a vida e vai morrer, é a infecção Imagina que seja aquela infecção, tá ligado? Um ano depois, seria 40 dias Morte permanente, eu não vou deixar Porque como eu falei, eu tava conversando Os zumbis aqui, por enquanto Se você limpe uma cidade, ele já deve estar Já estão respawnando de novo, tá ligado? Já sempre respawnando zumbis Então não vale a pena botar a morte permanente Porque imagina, você tá dentro de uma casa Você acaba de matar um monte de zumbis Tá ligado? Aí os zumbis tudo respawnam de novo Aí você se fodeu, tá ligado? Aí não tem o que fazer Então vai ser perda de tempo E o resto tá padrão, né? O material, do jeito que eu... Só aquele que ele foi, mano Tá ligado? Vai, Dale? Bora Então dele, então, porra Vamos, Dale, então, caralho Já vamos nascer, cara Que gostoso Isso que o Deve falou pra mim o seguinte, mano No futuro As dificuldades vai te deixar Spawn diferente E vai te deixar com capacidade De zumbis diferentes Vamos, Dale, de novo, mano Caralho, acho que a quinta vez Nós estamos aqui no mesmo lugar, velho Ih, Torres você foi Bom Esperar o mano Que o Torres vai entrar aí Já estou, mano O TD before, cara Eu tava muito arrepado Pra o TD before, mano Muito, tipo assim Mas muito, mas muito arrepado pra ele, né? Ih, foda, velho Ah, deixa eu fazer aqui O martelinho Entrou, Torres? Bora Eu nem sei se vai ter zumbi aqui, cara Acho que no respawn não tem zumbi aqui, né? Olha lá, eu tô ficando aqui Só dá pra sair correndo Suave aqui Pô, tá dando as travadas agora, tá? Deve estar Interessando dois meus zumbis ali pra frente Será que o spawn continua sendo de mochila? Vamos ver Aqui Olha lá, veio uma mochila Uma só Pô, que não tem veio, velho Cadê o arco de pau, velho? Ih, gato Vai trampar amanhã? Ou vai dar ele aqui com nós, né? Olha só o spray aqui com nós 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pessoal não, o spray aqui tá pro spray, né? Pô, mano, podia ter uma chance em zero Do carro vir com gasolina e motor consertado, né, mano? Não faz nem... Não faz nem som de hit, tá ligado? Tipo, só... Só... É, só morro Ah, achei uma 12 aqui, ó E uma MP7 Era isso que tinha aqui? Foi o que o Ali achou aquela hora, velho Então, querendo ou não Querendo ou não Pode estar dificuldade Mas não vai mudar muita coisa Do que vai vir, não Porque as caixas vão spawn fixo, né? É, ó, o motor Esse aqui eu vou catar pra vender Essas porra aqui, velho Por enquanto, sim Pegou? Ó, já tem o zumbi ali, ó Tire ele vim, tire ele vim, tire ele vim Ele tá todo glitchado Capaz de você perder a flecha tua Tem bala de 2,1 de vem? Mas, ó, equipe aí na torre de baré Aí, ó Ó, zumbi, louco É pra cá, gordo É o segundo zumbi que vem correndo atrás dos outros Os outros eles estavam andando Esse aqui tá pulando Você viu, né? Puxa Tem umas plantinhas que é medicinal, tá? É, dá onde? Dá 0,01 Cabe o zumbi Pega pedra, graveta tem, velho Na verdade tem que pegar tudo, velho Não dá pra ficar com 10 flashs não Me precisa de muito mais, velho 20 flashs é pra ir, mas é pra mais, velho Eita, caralho Achei o cutelão, velho Gerador, eu achei Gerador? Gerador Será que isso tá pra usar de energia, velho? Eu acho que é, eu vou levar Leva, leva, leva Mili, achei milho e pão, caralho Tá legal Tá com fomei? Vai, tinha um pai de cabra aqui, ó Pega ali, ó Equipa como mili, vai aqui, né? Caraca, deve ser real Um gerador mesmo, velho Que negócio? Bota ele no chão pra mim de novo Eu tô com um bagulho de gasolina aqui Deixa eu ver se ele funciona Deixa ele aí no chão, caralho É que é pra você usar ele, entendeu? Calma aí Eu tenho que, tipo assim, pegar ele no inventário, tá ligado? Aí Botar um direito nele Não, será que não Tá, mano Cara, tem que ir pra vender Deve ser God, velho Calma aí, deixa eu tentar Botar gasolina nele, velho Como é que põe gasolina nele, será, velho? Ou será que ele é só um bagulho pra vender mesmo Deve ser pra, deve ser pra, usar pra craftar alguma coisa Leva ele aí, velho Mas é maneiro, velho É maneiro, velho, saber que tem essas paradas aí no jogo Aí, deixa eu trocar esse bagulho, né? Vê que ele tem pra vender aí, mano E o que que ele vende, sabe? Ele vende filhote de porco, filhote de javalei, filhote de apzê, perega Vai um pintinho Deixa eu ver Como assim? É bom pra caralho Trocar alguns itens? Ele vende javalei, essas coisas sim Mas isso aqui pra nós agora não serve, né, mano? Eu quero comprar uma cachaça dele No momento eu vou também comprar uma cachaça dele Deixa eu copiar esse girador aqui Custa 4 Aí, deu 4, sobrou 30 Posso botar até as duas cachaças se eu quiser Quanto custa um cachaça? Ó, um filhote de cordeiro é 30 real, velho 28 de porco Pintinho, não quero não Eu quero... O que você pode me ensinar? Costura Então, vamos trocar com ela Deixa eu ver quanto vale algumas coisas aqui Pra se negociar contigo Com esse galão de gasolina aqui Que vale 3 pontos Vai se fuder, velho Tem coisa aqui que não vale nada, velho Então, vamos guardar isso aqui Que vale alguma coisa A outra bateria Pra trocar com o cara lá de cima, velho Se fuder, vamos embora Precisa de água, tem água aí? Está chovendo hard, mano Ó, tem um servo ali, velho Vou pegar a estamina, velho Vamos junto ali, tá ligado? Estamina Deita aí, velho Não corre mais não, tá? Se tiver zumbi aqui Vai que tem alguns zumbis que tem correndo, louco Cara, se aqueles zumbis agora normal estão pulando Imagina como é que vai estar aquele que se arrasta no chão, velho Cara, aparentemente não tem zumbi, cara Vai, deve ter alguma coisa pra lutear aqui Se não tiver nada aqui vai ser muito troll, velho Ah, tem aqui, ó Matei um zumbi aqui, velho Um zumbi? Ah, outro condensador aí É, mas o peso, né, velho Isso aqui é pra você botar num carro, velho Olha aqui, dá uma camisa aqui, ó Pega aqui, ó Camisinha aqui, ó Embaio de mim, ó Umas latas de comida também Que eu vou catar as latas de comida aqui Regata Essa regata dá pra usar ela? Desmontar O que que dá se você... Ah, requer faca Ó, luva Isso aqui para a luva Mas eu tenho faca, cara Como assim, velho? Não tem pra desmontar, velho Ah, tá Tem que tacar a faca na mão, velho Pô, pô, deu uma foice aqui, velho Gerador térmico Diagrama de gerador térmico Muita revista Caraca, rasguei a roupa, tá? Me deu 14 panos, velho Caralho E me deu 4 panos 3 panos de alta qualidade, velho Interessante, tá? Lado do aeroporto, velho É, matei o servo Se eu for que ele não morria, pô Esse quadradinho marrom ali perto da porta? É, o comerciante lá perto, entendeu? Tem árvore pra... Arvore pra cacete, mano Não tá nem aguentando rodar o jogo sem árvore Com a quantidade de árvore que tá e dá queimar, hein? Ah, claro Aí, deixa eu já vender pra elas aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não vendo não, hein? O que que ela tem pra trocar? Ainda tem bastante coisa de cura E aí, que surpreende? Depois eu vou trocar uma coisa de cura Aí eu vou trocar tudo Eu vou vender as paradas, né, velho Carro, tudo, velho Vou dropar aqui até a revista pra fazer dropar Ah, vai dropando já aí Dropando que eu vou dar tudo pra essa imundiça aqui, velho Eu vou guardar, mano, esse diagrama, a revista eu vou mandar pra ela Vou guardar comida e diagrama, velho O resto eu vou dar tudo, velho Eu vou guardar Será que ela aceita um pão? Ela não gosta de pão, não, né? Dejeito o meu pão Que isso, ó Ah, é físico, merda É elétrica ou mecânica? Eu vou aprender mecânica, né? Fiz merda, velho Fui aprendendo ali e passou de 100 pontos, velho Ó, já aprendi mecânica nível 1 Vou aprender elétrica nível 1 também Só pra dar um gás, né? Ah, eu preciso de mais 20 pontos, velho Tu nem... tu tem pra trocar ainda, hein? E aí? Dá-lhe Não, mas já foi, né? Pessoal Nossa senhora, o tamanho disso aqui Caraca, conta como é que é o tamanho disso aqui, meu Deus Caralho, cara, o tamanho disso aqui, cara É vale 50, ó O que pode me ensinar elétrica, nível 1 Elétrica, não, mecânica tá nível 2 já, mano Mano, tem 5 flashes só, velho Cara, tem zumbi aqui, ó Calma, 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 calma Eita, vamo junto Que vai agrar os outros Pescoço Ó, agrou, agrou o mano na direita aí, cuidado Ai, demora Atrás de luz, atrás de luz, é daí Morre pra agarrão aí Meu Deus, por que você tá vindo nem, mano? Meu Deus, cara Eu tô sangrando só Deve ser frita-fecha? Oi? Fudeu, corre Corre Por que? Curta-porre Sabe que eu não consigo correr, cara Cara, eu tô sangrando grave, por Deus Usa, usa, usa bandage Não tem, tu tem? Tenho pano, só, pra caralho Vem, 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 vem Não vai dar pra entrar aí sem bandage, não, velho Sem coisa, só Tu divulgou? Meu personagem, gente Trava o personagem Ó, meu personagem tá bugado também O que deu? Tá, tá, tá bugado, tá bugado como? Travado Ah, voltou Calma Pega a pedra, mano Pega a pedra Ó É, ilumina ele Fazer flash, cara, né Vai ter que ir matando eles, tá Não vai ter como entrar sem matar, velho Não vai ter como entrar sem matar, velho Aqui, né, vai ter que ser assassinas, velho Atrair um por um Último caso Corre e a... É, vai fazer Pega a graveta também e vamos craftar Eu tenho duas bolas só De que arma? De doze Só tenho doze Eu tenho uma MP7 aqui, velho Se eu tenho espaço, eu tropei ela aí Tá carregado Aí, vai catar Vai catar a graveta, vai Fazer umas cinquenta flash pra cada um, velho Nossa senhora, velho Cara, eu acho que nós temos que ir lá pelo outro lado Vai pelo fundo, vamos pelo fundo Vai pelo mercado Será que funciona que o bagulho ia andar agachado? Aham Meu Deus Meu Deus Ué Caramba, que tenso, cara Cara, mas... Meu Deus Meu Deus A gente tá no... Tamo no meio do zumbi Tudo, cara Eu vou correr pra qualquer canto Não, se eu correr tu vai me puder, cê tá ligado, né? Vambora Passei do lado do zumbi Direita aí, ó Vai reta aí, ó Ah, tem zumbi aqui, ó Meu, Black É a mulher aqui Ela não pode me ver Vai vendo, relax Eu tô atrás de tu, Black Ah, desgraçado Agora não é corre Vambora, para ir no mercado Foda-se Pra trás, pra trás Pra trás do mercado Vem, 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 vem Pula aqui, Black Pula no morro, Black Pula Nossa, tem um zumbi aqui, velho Aqui, eu vou tentar andar por aqui, ó Tentar que elitear eles aqui, ó E aí, Black Eu roubei ele um pouco Filha da puta do caralho Fica aqui, eu tô suave aqui, mano Nossa, tô sangrando Ai, ele me pegou, velho Black, vem pra cá Como é que tu subiu aí, velho? Bulgo o arco agora Aí, agora tu pula em cima da cerca Agora vem, pula Vem, vem Ai Me fudir hard Não É, tu se fodeu Não, coi Eu vou começar a tirar Não, relaxa Tô suave Tu é muito buga, velho Ele desperta Tu quer que eu deixe aqui, mano? Não, não, relaxa Não, teria como fazer isso na vida real Teria, teria Teria Teria, é verdade É meio fodido Black tem muitos zumbis, Black Se eu cair daqui, fudeu Uhum Meu Deus Vai matando eles aí, se quiser, mano Dá ele bala neles Não, não tem visão Tá ficando dia? Tá ficando dia Eu tô no fundo do bagulho, tá ligado? Uhum Eu matei o zumbi que veio aqui, mano Olha aí Me socorro Tá maluco? Tu vai pular aqui, zumbi Pular aqui, meu filho Só com a CVD no cu Ah, que da hora, mano A bandagem tá funcionando, tá ligado? A bandagem funcionou Tomei um tapa aqui, tá ligado? Black, eles tão tudo bugado aí no hospital Do mercado Eu não vou sair daqui não, velho Eu vou ficar aqui, eu tô atrás do lixo, mano Eu sou cara da lixo Eu fórico aqui atrás eu não consigo pular pra fora, tá ligado? Tô aqui, mano, relaxa Eu vou tentar pra eles aí fazer Eu tô aqui, eu tô aqui pro fundo Você quer vim pra cá pro fundo aqui, né? Me manda bala neles Aí eu aqui, ó Ele veio, eu matei uns, tá ligado? A questão nem é pular, na real Tem que... Começa a matar esses... esses vagabundos aí, velho O foda é acertar pra eles, né? Essas pragas, correndo Ó, matei um Fudeu Mori Não, relaxa, vai, relaxa Não corre, só vem dando Vem pra cá, pro meu lado aqui, cabeçudo Pro meu lado Nossa, agora tudo em tudo Vem pra cá Vem pro fundo que não é mata Vem, vem pro fundo que não é mata Meu Deus, velho Não vem não, filha da puta Fica aí, filha da puta Não vem não Vai, atira, não perde tempo não Certeiro, tira, tira o certeiro, velho Vai, aproveita, aproveita que eles estão em mim Meu Deus, tem muito, muito ainda, velho Eu não consegui correr Eu não consegui correr Achei? Achei? Viva 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 Las Vegas Sai, desgraçado Sai, desgraçado Sai, desgraçado Pelo menos nós limpamos Pelo menos nós limpamos Pelo menos nós matamos Toda cidade Meu Deus que vem atrás, cara Por bem ou por mal eles morreram Parar de correr, filha da puta Deve ter Mike dentro ainda, olha lá E lembra que eles spawnam rápido, tá mano? Pelo amor de Deus, cara Tem morte aqui dentro ainda? Olha fora aqui, olha Tô deixando lá, vambora É uma parede sua Eu abando com tudo Preciso água Oi? Eu preciso água Achei já Achei duas garrafas agora Nossa Achei tudo Caralho Achei até cachaça Sargadinha Preciso só de munição, velho Caralho, que hardcore, cara Achei comida pra um caralho, velho No meio do bagulho Acabamos a munição toda dos anos É, o mar fora vai ser se eles spawnaram ali fora Uhum Vou lutear logo aqui Vambora, mano Vou lembrar disso aí, tá? Acho que eu não vou, não? Desgraçado Tira então Boa munição Eu falei, só me fudir, irmão Vai Siga a tua vida, cara Manda um fax pra minha mãe e fala que eu sinto muito Irmão, eu vou sair daqui Se tu quiser ficar, tu fica Desgraçado Já pediu pra sair também Já dá pra ouvir os bichão chegando A água tá custando 3 dólares aqui, cara Por isso que faliu Pegou fogo Vai dar uma puta, hein Pegou fogo Água, comida, tudo Vai Tu acha que eu não vou passar nas casas ali, mano? Cara, eu tô full Deixa eu pegar esses minérios aqui, velho Eu também tô full de tudo Tô full Tô fudido Tô tudo, velho Meu arco tá indo pro carai Vem correndo, velho Quebrou meu arco, velho Opa, mais bola de 12 5, 5, 6 Pô, mano Tô quase pra tacar essa picarita pro carai, velho Já tô com muita raça de cachorro Eu vou dropar tudo? Não, não dropa não, velho Ação de cachorro é uma merda, cara Comida, cara Comida, comida Comida, comida Comida, comida Comida, até agora Até agora há pouco Tu tava querendo comer Tava quase querendo comer O zumbi, cara Mas eu tô pegando por coisa melhor, tá ligado? Tipo o quê? Um gatinho Caralho, preciso de uma carça também, velho Então, bom dona Achou uma calça que me dá 12 de proteção 13 de proteção de arranhões 4 que a minha calça me dá Ah, eu não tenho calça Coloquei na K47 Eu nem imaginei que ia dar, pô É pra fuzil, pô Essa assim Tu tá na casa do lado, né? Casa, aham Saindo dessa daí e vindo pra esquerda Aham E anda devagar Tem zumbi atrás da casa Ó, lutei embaixo que eu tô pra cima, tá? Eu só lutei essa... Essa parte eu já lutei já, mano Tem zumbi entrando aqui Meu arco tá um... Só merda, cara Faz outro, porra Ele entrou? Vem, deixa eu ver Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fica arma na mão, velho Qualquer coisa você já dá de bala, velho Fogo dos três, velho Vem, outro vindo aí Sei lá Deixa eu desço Hum, tá safe, tá safe Quase outro arco, mano E ainda sempre agachado, tá? Tem zumbi fora, velho Eu acho que é muito zumbi, velho Meu personagem tá bugado, velho Ai, tem cara aqui Zumbi tá aqui Caraca, o zumbi... Meu personagem tá bugado O zumbi passou por você e vim, vim Cara, o zumbi veio, mano Ele tomou duas facadas, velho Ih, ó, tem uma porta bloqueada aqui Será que não consegue quebrar ela também, velho? Igual o zumbi quebra? Deixa eu dar uma batida Ó, o fora é que... Eu encaixei aqui Vamos quebrar ela Ih, dá pra quebrar sim, ó Mas demora pra um cacete, velho Malária? Eu tenho antibiótico, velho Já tomou, velho É, pé de cabra Quem tá com o pé de cabra, velho? Ó Peguei teu pé de cabra, você viu? Eu usei teu pé de cabra pra poder abrir a porta, velho Aí, anda agachadinho Ó, que bizarro, velho Que bizarro, velho Que porra é essa, velho? É um quarto, cara Cara, com o pé de cabra dá pra abrir ela, velho O banheiro nos jogos geralmente costuma ter bagulho de cura, velho Olha que caralho, velho Tem shampoo, mano Opa A tua porta tem aqui, velho Irmão, puxa uma doze na mão aí e fica espert E te liga, tá? Puxa aí uma doze na mão e te liga, velho Eu? Eu não tenho doze não, tá? Ah, puxa qualquer arma na mão aí Que se você abrir uma porta, essa porra vai sair um demônio de dentro dela Ó, bloqueado Querendo comer nós Tem que levar tudo isso Tem que levar, mano A revista é importante O mais importante é que a prova é a comida mesmo Ó, achei uma luva aqui, antes Não sei se tu tem, ó Dentro do armarinho Eu tenho Deixa eu ver se tem aqui A revista pegou tudo? Não tem Deixa eu ver É, eu drogo lá a lata de comida e vou pegando ela Deixa eu tirar uma bandagem, cara Tô com vinte pano, velho Bandagem é meio que inútil, tá ligado? Eu drogo lá fora, não sei não Deixa eu tirar uma bandagem, gente, velho Eu tô com vinte pano aqui, velho Eu também não sei bandagem E olha aqui o sótão, você viu? Caraca, é o sótão Cara, velho Caralho, mano É uma bica de uma casa, né, mano? É uma bica de uma casa, né, mano? Aqui, outra revista Ai, meu Caralho É, agora sim Vou comer comida e vou catar a revista, velho Muita revista aqui Ó, vou pegar essa... Como tem muita lata de chile aqui no chão, velho Eu vou comer as minhas latas que tá confiando É, comida, tá ligado? As minhas latas de comida Então, a minha lata de comida Como as nossas latas de comida tem tempo pra expirar Pra estragar Eu como a nossa... Ah, come a nossa e pega do chão Quando você achar uma, entendeu? Ok O tempo dá, ela dá um reset É bom quando a gente vai ficando cem de cem também Caraca, o Ale... Eu acho que o Ale ia curtir mais esse moro aqui, velho Mais hard to water Caraca, não tem nada na minha vida, velho Tem uma lata de milho aqui, velho Tem uma lata de milho aqui, velho Zumbi? Uhum Ele tá só do lado, ele não tá agrando nós não É muito difícil ele detectar nós andando, velho Agachado Tá, aqui realmente não tem bosta nenhuma, velho Vou pegar essa relista, velho Nossa, tem muitos zumbis do outro lado ali, velho Posso passar uma cal aqui? Dale Imagina o comerciante entregar essa relista, velho Vamos Eu acho que isso é a horda, velho Corre Eu não posso correr, velho, lembra? Nossa, tá tudo... Eles correm, eles correm, eles correm Melhor não atirar Vai pra trás Eu vou entrar dentro da chave aqui Vai pra mim Eu morri É, eu vou morrer, tá todo mundo atrás de mim Morri Eu vou manter eles em mim, tá ligado? Sai daí, mano Se eu der Restore, eles vão em você, velho